Olá, boa noite pra você. O Bande Cidade de hoje começa indo direto para a Prefeitura de São José dos Campos. Ao vivo comigo, o prefeito da cidade Carlinhos Almeida do PT. Prefeito, boa noite, obrigado pela atenção com o Bande Cidade. Boa noite, Nicolini, boa noite a todos os telespectadores, um prazer estar conversando com vocês da Bande. Prefeito, dois dias de trabalho, já dá pra trazer uma boa notícia pra população, o esperado mutirão de saúde, já tem data pra acontecer? Olha, nós estamos tomando todas as providências, Nicolini, pra fazer esse mutirão mais rápido possível. Hoje, por exemplo, eu já assinei um decreto destinando dois milhões de reais pra que a gente possa iniciar esse mutirão e a ideia é trabalhar com as parcerias que nós já temos, né, com o Pio Doze, Antônio da Rocha Marmo, Provisão e também ampliar mais pra frente com a Santa Casa essa parceria pra que a gente possa atender a nossa população. Agora, com esse decreto já assinado, isso quer dizer que ainda nesse mês devem começar os trabalhos desse mutirão ou não? Olha, o nosso secretário, doutor Machuca, sua equipe, com quem eu me reuni ontem pra tratar dessa questão do mutirão, eles já estão tomando todas as providências, a nossa ideia é começar o mais rápido possível, eu acredito que ainda esse mês é possível a gente iniciar o mutirão. Alguns procedimentos já estão sendo feitos, né, mas a nossa ideia é ir ganhando ritmo pra que a gente possa diminuir o sofrimento das pessoas que estão esperando procedimentos, principalmente cirurgias, consultas e exames. Carlos Almeida, muito se tem falado na redução de arrecadação pra esse ano de 2013, o senhor já recebeu algum relatório sobre essa situação ou não? Ela realmente existe e se existe, ela pode reduzir de alguma forma a velocidade de investimentos do setor público? Olha, é bastante preocupante a situação financeira da Prefeitura de São José. Primeiro, no ano passado já houve uma queda da arrecadação, o ex-prefeito me comunicou que ele calculava que em torno de 100 milhões de reais seriam perdidos da arrecadação do ano passado. Esse ano, a nossa participação no ICMS, que é o principal item de arrecadação da Prefeitura, ele será o menor dos últimos anos. Então, não há dúvida que nós teremos realmente problema desse ponto de vista, como algumas dívidas também que existem na Prefeitura, mas isso não é motivo, Nicolini, pra me desanimar, não. Nós estamos tomando uma série de providências pra reduzir algumas despesas, né, pra gente aumentar a eficiência da máquina administrativa, fazer parcerias com o governo federal, com o governo estadual e também com a iniciativa privada. E qual o retorno que o senhor está recebendo do secretariado? Muita gente chega pela primeira vez ao poder público, houve uma mudança de gestão do PSDB pro PT, como é que está sendo a receptividade? Qual o retorno que o senhor está tendo? Olha, primeiro eu fiz questão de visitar já alguns setores do funcionalismo, ontem estive na Secretaria de Saúde, estive também na Urbam, hoje visitei aqui, cumprimentei o pessoal do Paço Municipal, também fui à Secretaria de Transportes, né, e tenho encontrado no servidor um grande apoio à nossa administração e aos nossos secretários. Eu fiz questão, Nicolini, de nomear pessoas da cidade, que conhecem São José dos Campos, que amam, que vivem a nossa cidade de São José e sinto que é uma equipe bastante motivada, animada e com condições de liderar, né, as nossas equipes pra fazer um bom trabalho pra São José. Pra gente fechar, falando ainda sobre o funcionalismo público, o sindicato já afirmou que que é aumento real, gatilho confirmado, né, vai ser disparado esse mês. Há possibilidade de aumento real pelos cálculos que o senhor fez, ainda mais com diminuição de arrecadação? Olha, Nicolini, em primeiro lugar nós vamos assinar esse mês, né, o gatilho salarial, 5% para os servidores, pra corrigir aí as perdas de inflação e nós vamos acompanhar o desempenho da receita. Eu, durante a campanha, sempre fui muito claro, nem sempre é possível você atender todas as reivindicações do funcionalismo, de qualquer categoria, mas sempre é possível dialogar. Então, o diálogo está aberto, né, tudo indica que nós vamos ter um ano muito difícil do ponto de vista da arrecadação da prefeitura, mas nós vamos mostrar tudo isso para o servidor e para a sociedade. Nós vamos abrir os números, nós vamos ter transparência e abertura pro diálogo. E o Bande Cidade está aqui para acompanhar todo esse trabalho. Eu queria agradecer a atenção do prefeito de São José, Carlinhos Almeida. Boa noite, até uma próxima, prefeito. Boa noite, Nicolini, boa noite a todos os telespectadores da Bande, um grande abraço. Muito obrigado. Bom, tomou posse esta tarde como deputado estadual o ex-vereador de São José dos Campos, Alexandre da Farmácia do PP. Com isso, ele renunciou ao quinto mandato como parlamentar na Câmara de São José dos Campos. Quem assume a vaga no Legislativo Joséense é Roniel de Faria, também do PP. A posse está marcada para amanhã, às seis da tarde. Elas estão no poder. Os legislativos das duas maiores cidades da região terão mulheres como presidente. Em Taubaté, a vereadora Graça, em São José, assume o comando Amélia Naomi. Veja a reportagem de Brisa Albuquerque. Pelos anéis, unhas pintadas e brincos, é possível constatar que o ar está mais feminino na Câmara Municipal de Taubaté. Maria das Graças, ou só a vereadora Graça, como foi eleita, é a primeira mulher a presidir o poder legislativo da cidade. Do alto de seu 1,57m, ela não se intimida com o tamanho da responsabilidade que vai assumir. Tem 1,57m, mas não é na estatura que mostra a nossa competência e o nosso desempenho do nosso papel aqui, aqui na Câmara, em qualquer situação. Em São José dos Campos, a Câmara Municipal também será comandada por uma mulher. Amélia Naomi fez questão de colocar na porta do gabinete o cargo de presidenta. Eu acho importante, né? Eu acho que nós temos uma presidenta mulher no Brasil e aqui na Câmara de São José, uma cidade importante, ter uma outra mulher dirigindo. Amélia Naomi é a segunda mulher a se tornar presidente da Câmara Municipal de São José dos Campos. Lindonice de Brito mostrou que a ala feminina também é capaz quando comandou a Casa das Leis em 1994. Dezenove anos depois, é a vez de Amélia Naomi mostrar que não vai ficar numa saia justa, mesmo com 16 dos 20 colegas sendo homens. Consigo conversar com todos eles, sou uma pessoa que escuto, mas sou uma pessoa bastante firme também, né? Quando preciso ser firme, serei, né? Até por... já fui sindicalista e tal. Então, conheço todos os vereadores e vai ter muito diálogo. Amélia Naomi e Maria das Graças têm outra coisa em comum. Elas são casadas com políticos. A presidente da Câmara Municipal de São José dos Campos é esposa do prefeito Carlinhos Almeida e a presidente da Câmara Municipal de Itaubaté é mulher do vice-prefeito Edson Aparecido. As chefes do poder legislativo garantem que o relacionamento pessoal com os representantes do poder executivo não vai interferir no dia a dia do trabalho. Eu já sou vereadora há oito anos, né? Meu terceiro mandato. O Edson, eu só tenho que realmente elogiar, sempre foi um grande companheiro, sempre me apoiou nas minhas decisões, a gente conversa muito e eu tenho certeza que ele também fará um ótimo trabalho junto ao prefeito Oiti Júnior. Como presidente, eu não vou votar. Então, eu vou dirigir os processos, vou ser condutora do debate que vai estar aqui. O governo terá um líder, o PT terá um líder do partido que vai estar falando e defendendo o governo. Então, eu vou conduzir todos os processos, as pessoas vão acompanhar pela televisão. Então, isso não terá problema nenhum. E o prefeito de Pindamonhangaba, Vito Ardito Lerário, anunciou hoje o nome do secretariado na cidade. José de Alencar Lopes assume a secretaria de administração. A pasta de desenvolvimento econômico fica a cargo de Benedito Rubens Fernandes. Rubens Fernandes havia sido candidato a vice-prefeito em Taubaté, na chapa liderada por Isaac do Carmo. Elizabeth Cursino será a secretária de educação e cultura. No planejamento, assume Jorge Baruque Samaá. Domingos Geraldo Botan é o novo secretário de finanças. A pasta de obras e de serviços será comandada por Kennedy Campos. Francisco Norberto Rocha de Moraes será o secretário de governo. A lista completa do secretariado pode ser conferida em nossa página na internet. O endereço está aí no seu vídeo. E no próximo bloco tem a previsão do tempo e o balanço do feriado de Ano Novo nas estradas da região. A gente volta em instantes com o Bande Cidade. Não saia daí, agora às sete da noite. A gente volta em instantes com o Bande Cidade. Não saia daí, agora às sete da